Amorundo Eu pinto de todas as cores por ti Eu vi o Leonardo da Vinci por ti Fiz-te um avião de papel Daqueles das cartas de amor Para voarmos nele Quando o mundo é cruel E não há espaço que chegue para a dor Vocês! E não há espaço que chegue para a dor Música